Olá meus náticos, hoje é aquela receitinha para aquele friozinho maravilhoso, um delicioso cural de milho bem cremoso, que fica simplesmente uma delícia e é super fácil de fazer. Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer esta delícia, vem comigo! E no nosso liquidificador eu vou colocar uma caixinha, uma latinha de milho, tá? Se vocês quiserem, pode adobar a receita, coloca mais, coloca duas latinhas, tá? Vou colocar uma latinha de milho, vou colocar 500ml de leite, tá? Para duas latinhas de milho vocês colocam um litro de leite, vou colocar também duas colheres de amido de milho, eu vou bater primeiramente tudo no liquidificador para depois passar para a panela, tá? E a gente vai bater esta misturinha por aproximadamente uns 5 minutinhos. Depois que eu bati, eu passei pela peneira para tirar todo o bagacinho de milho, tá bom? E agora, com o fogo desligado ainda, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite e uma lata de leite condensado. Meninas, se vocês gostarem de um mais docinho, vocês colocam meia xícara de açúcar, tá? Eu, para mim, já o leite condensado, ele já vai adoçar aqui o meu cural, tá? A minha canjiquinha. Então, para mim aqui é o ideal. E vou misturar. E só depois eu vou ligar o fogo. Bom, meninas, já começou a engrossar, eu vou abaixar o fogo e continuar mexendo. Se vocês acharem que engrossou demais, que está onde mexer, vocês vão acacetando o leite aos poucos, tá bom? Então, aqui, por enquanto, ainda não está precisando, tá? Então, começou a engrossar, abaixa o fogo, porque ele já começa a pegar no fundo, como vocês estão vendo, ó. E a gente vai mexer até que ficar um creme bem cremoso, porque esse amido de milho tem que cozinhar, tá? Então, abaixa o fogo. Já está quase no ponto que eu quero, tá? Um ponto de um mingau bem cremoso. Você faz assim e ele sai da panela. Vou botar assim para vocês verem. Tá vendo? E eu vou mexer aqui já. Eu vou continuar mexendo aqui por mais três minutinhos e vou desligar o fogo, tá? Depois de pronto, vocês podem colocar em um refratário ou em cubuquinhas assim como eu estou fazendo, tá? E é só deixar esfriar. Não precisa colocar na geladeira nem nada, tá? Deixa aqui, quietinho na mesa, até esfriar. E aí vocês podem se deliciar. Tchau, tchau, tchau. Pronto, meus amores. E essa foi a nossa receitinha de hoje, cural de milho. Eu gosto de tomar gelado, eu gosto de tomar quente, mas nesse friozinho o ideal é tomar quentinho. Eu coloquei canela em pó por cima, como vocês viram, e fica bem cremoso mesmo e uma delícia. E não se preocupem, não fica gosto de maisena, tá? Se vocês quiserem, em grande quantidade, dobre o volume do pacote de milho, tá bom? Que dá super certo. Essa aqui é a nossa receitinha da semana pra vocês, tá? Cural de milho cremoso. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo e até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho